Book 2 13 Atividades O que é que faz a Marta? Ela trabalha num escritório. Ela trabalha com um computador. Onde é que está a Marta? No cinema. Ela está a ver um filme. O que é que faz o Pedro? Ele estuda na universidade. Ele estuda línguas. Onde é que está o Pedro? No café. Ele bebe café. Aonde é que eles gostam de ir? Aos concertos. Aos concertos. Eles gostam de ouvir música. Eles gostam de ouvir música. Aonde é que eles não gostam de ir? Aonde é que eles não gostam de ir? À discoteca. À discoteca. Eles não gostam de dançar. Eles não gostam de dançar.